Tá gravando, hein? Cadê o moleque? Pega um carro e me dá pra... Tá gravando, Guedes. Tá gravando. Ele já tá aqui andando, ó. Ah, é. Não dá pra falar. Tá gravando. Tá gravando já, tá gravando. Tá me ouvindo? Tô ligado. Olha, eu passei grau, gente. Ó, vou passar a cama pra você, Guedes. Já tô de colete. Tô sem colete. Tem mochila doida. Tô de ufa, sem colete. Tô de ufa, sem colete. Vai pegar tirolesa logo, Guedes. Vamos passar a central. A central tem os quadros lá. A central tem os quadros lá. Tem ação armada agora. Tô louco, já, Guedes. Botou isso também, Guedes. Vai deixar nós na mão, Guedes? Bora. Quero embora. Se esses platina quiser trocar pros caras de XKS, troca. Deixar uma mina terrestre na... Na tirolesa. Mas, não tá pegando, não. Mas eu pula antes. Tem que pegar aqui, tem que pegar aqui. Tá comigo, tem que pegar. Calma, boy. Tem um squad. Espera o Jaime, espera o Jaime. Nós não vamos conseguir lidar com o squad, não. Tá chegando. O squad tá ruxando em mim, eu mal... Falta pra fazer teu covo, então, mas deixa ele ruxar aí tudo. Ele tá aqui embaixo, ó. Eu sei que tô lento. Atira também, mano. Pra ele ver que o squad tá chegando, mano. Mas não. É o Jaime, pula antes da tirolesa que tá a mina aí. Beleza. Ah, já viu o cara. O cara tá indo aí, ó. Deixa eu ir, ó. É o quadro, ó. É o quadro de um quadro. Ai, olha aqui. Tem um tigre aí, Gert. Tem um tigre aí, Gert. Matei um já. Ah, não dá. Desce aí, tá usando o tigre. Outro. Boa. Tô correndo, tô correndo, tô correndo agora. Matei dois aqui, hein? Tô correndo mesmo. Cheguei, né? Só tem um, vem, vem. Vem, tigre aí. Tem um carro aí, tem um carro aí. Tem um carro aí. Vem cá aqui em cima. Bora tomar, gente, caçar ele. Aqui é ele. Aqui tá ameaçado, aqui tá ameaçado. Aqui tá ameaçado, ameaçado. Tá ameaçado. Tá ameaçado. Aqui tá aqui, vai. Aqui tá ameaçado. Deixa o muro. Ah, não. Ele tá correndo pra com sócio. Tá aqui comigo. Vai pegar a tirolesa. Eu vi, eu vi, eu vi. Três de quinze, 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 três de quinze. Direto é o hino. Tá aqui a pedra. Vamos lá. Não usa aqui a tina, não. É, aqui tá ameaçado. Eu tenho quatro. É, gente, dropa meu boleto e três aí que eu vou dropar o quato na moral. Não tá tão ameaçado, não, que aí pegou meu trem. Dropa aí. Eu vou dar o quato e falar. Na real, o que foi que pegou? O que? Estamos aqui, viado. Então, eu vou te dar o quato, dropa aí. Valeu. Não era esses quadros que tinham vindo pra cá, tinha um palhaço de viver? Tinha, mataram. Não foi que matem, não. Só tem um piso. Tá lá atrás, lá da casa, lá, ó. Tá lá no muro, lá atrás, lá, ó. Tem muito kit aqui, ó. Pô, ainda bem que tu falou que o cara tava vindo atrás, mano. Eu não tinha nem visto, mano. Ele ia ficar na farinha embaixo, aqui, ó, vocês. Ai, tem uma espada aqui. Morra, gente. É, é. Calma, fica, fica, fica. Eles não vão conseguir me matar, não. Fica. Eles estão no chão, não é eles, não, não. É o espada. Tá no bombeiro? Tá, tá vindo o chame, eu acho. Porque ele acha que eu tô só. Ou não, né? Quieta aí, quieta aí. É o outro lado, lá no bombeiro. É o outro lado, lá no bombeiro. Eles vão atrás de mim, tem aqui um lá pra esquerda. Troca aqui, tá aqui no real, Gabs. Eu tô sem... Tá de lança, tá de lança. Desce aqui, dons. Desce aqui, dons. Tá de lança da parede. Tá de lança da parede. Sai da parede. Isso, me ajuda, me ajuda. Fina, desce lá, desce lá. Fina, desce lá, desce lá. Estão descendo, estão descendo, acho que eu te paro. Tão descendo, desce lá. Tô te deitado dois negros. Deitei mais um, deixei mais um. Deitei um, deitei um, deitei um. Vai, wilta, Bei. Cuidado com a menina. Toucha. Peguei costas geral. jogou muito jogou muito Thomas obrigado vai me matar isso é pra me dar like valeu, valeu é a mudança será que ainda não tentava lá tem mais gelo aqui, mano tem mais gelo aqui, mano tem um tal de e tem que ficar matando geral, hein eu peguei o lanço do cara dois balinhos de lanço pra pegar seis eu tô de lanço tô com duas balinhas se alguém tiver gel aí sobrando, mano não dá um, pelo menos droga ninguém não eu tô de lanço do cara eita, tem cara aí, ó eita, tem cara aí nesse cabanetinho tá cabanetinho deixa esse cabanetinho tem cara, ó e um squad e um squad nasce aí e um squad nasce é empilado cabana tem e um squad nasce tá com massa tá com massa, toma tá com massa, toma, tá? vai lá, vai lá espera, gente espera bora lá, bora lá bora lá eu tenho que saber o que eles são, né pra não matar tá com massa então só eu bora pra gente é um squad aqui é, né essa branca, na branca, na branca olha no drone eu ganho nada é, será que eu já pulo lanço? dá não, dá não deixa eles descer não dá pra gente pular o seu aberto, hein dá não, deixa eles descer eu vou encher de mina aqui fora tomara que eu não caia eles pularem na janela a gente cai sim eita 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 parou bonito nós é um squad de marrocha todo mundo só tem que respeitar a nossa vida ainda bem que o Guedes tá gravando, né não? valeu a pena gravar deixa o like mesmo aconselho tô sem kit, mano espera, não tem kit aqui esse é meu coletor tiros já era meu coletor já era meu coletor eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar em nós matar agora eu vou pegar a peça amarela ainda tem bala de lança é, no mínimo esse joguinho tá papando acho que o do squad tá tá eliminado tá tritando no gato amarela, porra agora eu vou pegar o que eu vou pegar não é melhor agora eu vou pegar na peça não sei só deve ter cara nessa casa amarela todos os casos todo mundo sério tao ai não ele parece que eu acertaria caco tipo no Aguarem que ela é do outro lado do rei, ó. Tem mais dois vizinhos lá, viu? Tem cara embaixo da porta, tira embaixo aqui, ó. Ali, ali, ó. Matei. Tava ali em cima dele. Tinha na ponte, na casa, lá. Ei, tem cara debaixo da ponte. Tava ali. . 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 E aí E aí E aí E aí E aí já queixou, já queixou x6 x6 x5 x6 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 x5 x6 Caralho!